Seja muito bem-vindo ao canal Desafio nas Alturas. A gente está começando a grande final do golaço X1. 500 reais já está aqui com esses dois feras que venceram as outras duas partidas. Volta lá, já se inscreve no canal, você pode acompanhar como é que foi o jogo do Cleifer e do Rony. O Rony que venceu o Derete e o Cleifer que venceu o Gabriel Amorim. Preparados? Sempre preparados. Agora deram uma descansada entre um jogo e outro e agora fogo no parquinho. Agora fogo no parquinho. Agora já deixou a gente chegar, agora ninguém quer perder, né? Os dois se conhecem, jogam junto no Jardim Footset. Então aqui, ó, não tem pra ninguém, né? Não tem pra ninguém. E também não vem fazer jogo de compadre, hein? Alguém tem que levar. E outra, até porque eles já estavam combinando. Quem ganhar vai pagar o almoço. Olha só aqui, como eles estão entrosados. Aqui, ó, é troféu e é 500 reais pro vencedor. Rafa, autorizado aqui. Então, bora pra garantir, ó. Rony já tá começando. Tá valendo o jogo e bola. Tô vendo que vai sair bastante coisa. Meio a zero! Estamos só começando. Vamos ver que ele vai armar pra cima do Rony. Tirou pro ladinho. Vai do meio! Não. Tá balançando pra cima do Rony. Bateou pra fora. Tá valendo. Tá em jogo a bola. Vai, Rony. Rony balançando pra fora. O jogo tá disputado, né? Tão querendo fazer 10 pontos. É. Cleifer com a bola. Meio a zero pro Rony. Tirou pro lado. Rony blecou. Pegou a bola, fecou. E a bola saiu. Olha, Cleifer, vem pra cima. Não quer saber! Golaço, um a meio. Rony bateu. Rony bateu. Um a meio para o Cleifer. Virou o jogo o Cleifer. Rony bateu. Com a trave. E tá valendo, Rony. Só pra te avisar, viu? Marcação alta. Gol! Empata o jogo. Um a um. Que final disputada. Tá valendo 500 reais, galera. E o jogo empatou. Um a um. Um minuto de jogo. Que final, hein? Sabinei. Um minuto de jogo. Um a um jogo. Cleifer com a bola. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai rabiscar ou não vai, Cleifer? Tirou pro lado. Pediu que ia chutar. Trouxe pro outro. E não saiu nada, Sabinei. E se girou. E bateu na trave da Marendra. Bola em jogo. Vamos, Rony. Um a um. Bateu. Dois a um pro Rony. Vai pra cima o Rony. Quanto tempo de jogo, Sabinei? Um minuto e trinta. Pedalou. 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 Rabiscou. Não concluiu a jogada. Tá tentando confundir o Rony na marcação. O Rony roubou a bola. E nada. Que roubada, hein? Que roubada do Rony. E o Cleifer bateu na trave. Fora a bola do Rony. Tá valendo tudo. Bora, Rony. Bola em jogo. Rony chapuou. Pá. Bola fora. 2 a 1 pro Rony. Bola tá valendo. Vamos, Cleifer. Reage, Cleifer. Vamos ver o que ele vai fazer. Dois minutos pro jogo. Dois minutos. Tenta o chute. Golaço. Cleifer com a bola. Tem que reagir. Tem que fazer alguma coisa. Tira pro lado. Fez outro. Travou. Veio o chapéu. Tá valendo tudo isso. Chapelou. Vamos. Deu o chapéu. Tá valendo tudo isso. Chapelou. Vamos. A gente tem que fazer o gol. Abistou. Nada. Bateu. A trave. Só cerca. Tentou roubar, não conseguiu. Cleifer tá tentando fazer alguma coisa pra finalizar, mas não consegue. Rafa, qualquer ponto pode fazer diferença, hein? Qualquer ponto pode mudar o jogo, Sabininha. Tão sentindo o peso de jogar aqui nas alturas. Falta 20 segundos. 20 segundos pra ele concluir, finalizar e ele não tá conseguindo. O jogo vai ser decidido em detalhes, Sabininha. Com certeza. E como é que tá, Sabininha, o tempo? Falta 5 segundos. 5 segundos e ele tem que definir. Fim de jogo. 6 a 2 e meio no último lance do jogo. Cleifer marca e vira. Quanta emoção, que impressionante. Aqui no X1 tudo pode acontecer em 5 minutos. Autorizado, viu, Rafa? Valendo pra acabar essa grande final. Cleifer 6 a 2 e meio. Um grande jogão. Vamos ver o que vai acontecer. Rony tem que correr atrás do prejuízo. Buscou pra fora. Enquanto tá tudo assim. Bora. Cleifer segura a bola. Tenta querer alguma coisa. Chama pra dançar. O Rony malandro só cercando. Esperando que ele vai definir. Cleifer tá querendo tirar alguma coisa. Lambretou, quer passar pra Rony. Cleifer tá querendo tirar alguma coisa. Olha, a Lambretou foi pra cima. Fica com o Rony. Saiu a Lambretou. Se transformou em um colecionador. Pra quem falou que não ia sair em nada. Vamos, Rony. Pessoa, tá passando. Pessoa pra fora. Que lance bonito, Sabine. O que tu achou, Sabine? Perfeito, hein? Lembrando, Rafa, que o Cleifer já joga o footset que é com grama sintética já há 10 anos. Quem é o mestre? Cleifer. Quem é o mestre? Cleifer. Vem pra cima, tentou o chute. Bateu. Que golaço. 10 pontos pra Cleifer. O que que é isso? Bateu. Precisa de pouco espaço pra fazer acontecer. Bateu. E fez 10 pontos no Cleifer. 16 a 2,5. Tá ficando difícil. Aqui, ó. E golaço na gaveta. Botou lá na coruja, hein, Sabine? Cidu na gaveta. Botou lá na coruja, hein, Sabine? 1 minuto e 30. 1 minuto e 30. E tem muita coisa pra acontecer. O Rony vai ter que correr atrás do prejuízo. Vai bater o que louco. Tá só bloqueando. Vamos, Rony. Rony vai pra cima. Deu tapa na careca. Impossível. Nada é impossível. Tirou. A teia tá valendo. Tá em jogo, tá no chão. Rony, a trave. Essa trave tá de brincadeira. Tá de sacanagem. Mais meio ponto pro Rony. 16 a 3. Tá vivo no jogo. Ele toca pro lado e pro outro. Pedala, passa o pé em cima. Rony bate. Errou! Falta 1 minuto e 30 pro fim da partida. 1 minuto e 30 pro final do jogo. E saber quem vai ser o grande campeão. Aqui no desafio das alturas. Não tem moleza. O tempo é contra o placar. Bora! Cheque de 500 reais esperando, hein, Rafa? Segura um pouco a bola. Tentou a lambreta. Segurou. Que isso, Juizão! Tá valendo. Tá valendo. Vai buscar o gol de 10, Sabine. Ele tá buscando o gol de 10. 1 minuto pro fim da partida. Vamos ver que o Rony vai criar pra cima do Cleifer. Cleifer tá fechando a saída dele. Ele já tinha pra lá pra finalizar. Ah, brecou o Cleifer. Veio pra cima de novo. Balançou. Fica com ela. Tentou! Que golaço! Quantos pontos, Rafa? 5 e meio a 16. Tava 3, né? Então, 7 e meio a 16, né? Ah, fez 5 agora? Não, 2 e meio. Não tinha 3 certo. 20 segundos, Rafa. Tá acabando. Segura o Cleifer. Segura o Cleifer. Ele tá na catimba. Vai acabar o jogo. Tá, comemorar. O que aconteceu? Mateu. Na trave. Tá de sacanagem. E ele tá colocando o atraso bom. Aí o Rony tem a chance de fazer. Mateu na trave também. E aí, sabe? E de partida! E já temos o campeão. Cleifer é campeão do X1 nas alturas e leva 500 reais pra casa. Falei que eu ia ser campeão. Falei que eu ia ser campeão. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Parabéns ao campeão. Temos um novo campeão aqui. Rony, parabéns. Então, esse cheque e esse troféu agora tem dono. Golaço X1 nas alturas com o novo campeão. Vem pra cá, Rony. Não vai lamentar ali, não. Parabéns, Cleifer. Que grande final, né? Obrigado. E também, no mérito do campeão, deu 3 lombretas no desafio. Parabéns, foi abusado mesmo, hein? Vai pra dentro dos caras. Obrigado pelo convite. Sempre bom participar desses eventos. Agradecer ao nosso presidente Renato e Diogo. Uma final do Jardim. Primeiro desafio X1 nas alturas. Esse aqui vai pra fator do grupo. Valeu. Show, valeu. Parabéns. Rony, parabéns também. Fizeram um jogão 6-2, hein? Deu pra suar, deu pra perder o fôlego. Ah, que é altitude, né? Não, mas só tenho aqui. Agradecer a vocês pelo evento. É muito legal. Valeu, pessoal. Se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais. Sigam esses dois campeões aqui também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bora. Valeu. Valeu. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho